Olá meus queridos, Salve Maria Santíssima e Valenos São José. Hoje é dia 28 de agosto e é muito bom estar aqui com você juntos no nosso projeto Diário Espiritual da Fé. Acompanhando o livro Pequenas Doses de Fé, Dueto da Canção Nova. E é muito bom, muito bonito o que ele tem escrevido aqui, o que ele tem escrito nesse livro, né? Escrito, escrevido, tá? Porque ele está nos ajudando a crescer na fé. Nós seguimos com o capítulo 5. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em Cachoeira Paulista, na Fundação João Paulo II, temos, graças a Deus, um departamento chamado Bom Samaritano, onde acolhemos mendigos e moradores de rua, promovendo a dignidade humana para filhos amados de Deus. Mas mesmo os ajudando, há situações que me fazem pensar que nada ainda mudou. Pois vemos, em muitos, o sofrimento estampado em seu corpo. Então, às vezes, a gente ajuda as pessoas e a gente fala assim, mas nada está mudando. Eu estou fazendo o bem, eu estou ajudando, eu estou buscando a felicidade do outro. Mas nada muda. O mundo não muda, o mundo continua injusto. E aí você pensa, será que eu devo parar? Será que isso é motivo para desanimar? Uma outra situação, né? Às vezes a gente vê uma mãe e a gente acompanha tantas mães aqui no nosso canal, rezando por seu filho ou por seu neto, que está ali no mundo das drogas, na dependência química. E ela reza, reza, reza. Todo dia a gente reza o terço por vários que estão nessa situação e nada muda. E aí a gente pensa, eu vou parar de rezar? Não. Talvez se a gente não estivesse rezando, já estaria até morto. A situação estava pior. A oração sempre vai ser uma coisa boa. Nunca vai ser ruim, né? Não existe aquela coisa que tem gente que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não. Pelo contrário. Não existe oração sem resposta. E rezar é algo que a gente pode fazer com muita propriedade, quando nada mais pode ser feito. Quando a gente olha para as situações e pensa que não tem mais o que eu fazer, eu posso rezar. E sim, a oração traz efeitos, sim. Nós não podemos perder a esperança de que a oração, Deus está agindo, mesmo em silêncio, mesmo quando a gente não vê, Deus está, sim, trabalhando em nosso favor. Então sigamos, né? Em situações de desespero, de sofrimento, aquelas que você olha e pensa, não tem nada que eu possa fazer aqui mais. Reze, entregue para Deus e tenha fé, tenha fé. Ele vai, no tempo certo, agir. A gente só precisa confiar. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada. Você que veio hoje aqui rezar com a gente esta meditação no nosso Diário Espiritual da Fé. Agradeço a você que convida outras pessoas para virem aqui. Se você não fez ainda este convite, me ajude compartilhando este vídeo. Também peço que você deixe o like e se inscreva aqui no nosso canal. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.